Jesus é o amigo melhor, Jesus é o amigo melhor, Jesus é o nosso salvador, Jesus é o amigo melhor, melhor, melhor. Jesus é o amigo melhor, 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 Jesus é o amigo melhor, Jesus é o amigo melhor, Jesus é o amigo melhor, Jesus é o nosso salvador, Jesus é o amigo melhor, melhor, melhor. Jesus é o amigo melhor, 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 Jesus é o amigo melhor.